Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos executar uma sequência de exercícios de avanço. Lembrando que é sempre bom dar uma olhadinha no vídeo que eu gravei a respeito de dicas de posicionamento correto para o exercício de avanço, ok? Então, já sabendo o posicionamento correto, nós vamos aqui executar seis formas de exercícios de avanço que servem tanto para o fortalecimento muscular, utilizando sobrecarga, quanto para o exercício de queima 48 horas, ou seja, para o emagrecimento. Lembrando que é sempre bom fazer uma atividade de emagrecimento, mas também focando para o fortalecimento muscular, para a gente criar uma tonificação, ok? Então, é uma sequência de exercícios bem simples. Nós vamos fazer 30 segundos de um exercício de pré-aquecimento, que aqui no caso eu vou fazer o toquezinho no pé, ó. É esse pulinho que nós vamos utilizar. E depois nós vamos fazer o avanço simples, né? Dando um passinho à frente. Esse é o primeiro exercício, um minuto cada. Depois nós vamos fazer o exercício longo, numa perna um minuto, longo numa perna outro minuto. Depois, 30 segundos do curtinho, 30 segundos do curtinho na outra perna também. E depois, como uma forma de desafio, nós vamos fazer o pulinho, ok? Então, essa sequência de exercício vai durar ao todo 6 minutos e meio. Não esqueçam de controlar bem a respiração, tá certo? Soltando o ar, sempre no esforço do movimento, tá certo? Se a pessoa quiser fazer novamente o exercício, pode repeti-lo duas, três vezes, ok? Ou então, fazer essa sequência e finalizar, por exemplo, com uma sequência de exercícios abdominais, que também tem no meu canal, ok? Vamos fazer um alongamento? Então, vamos lá. Um pé na frente, outro atrás. É sempre bom alongar. Não esqueçam. Aqui nós estamos utilizando membro inferior. Eu estou aqui executando de forma mais rápida, mas vocês podem contar, por exemplo, 30 segundos numa perna, 30 segundos na outra perna, para alongar direitinho, ok? Isso. Isso. Vamos fazer o alongamento da coluna e da parte posterior da perna. Vamos subir. Muito bem. Dá uma alongadinha no membro superior também. Isso. Maravilha. E não esqueçam sempre da garrafinha de água e uma toalhinha próximo a vocês, tá? Vamos lá. Começando, vai. Toquezinho no pé. Vambora, vambora. Vamos lá. Aquecendo, vamos. Vamos. Atenção. Passinho à frente. Volta. Passinho à frente. Volta. Puxa o ar. Solta. Puxa. Solta. Vamos lá. Um minuto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Junto comigo. Lembrando que o avanço, nós não podemos projetar a coluna para frente, ok? Isso é errado. O posicionamento da coluna é ereto, na vertical. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Para um pé na frente, outro atrás. Movimento longo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Executem de forma com compasso. Não precisa pressa. Precisa sim capricho. Puxa, solta, puxa, solta. Vamos lá, troca. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nota aqui a ponta do pé atrás, olha. Fica aquele posicionado, olha. Vamos lá, vamos lá. Capricha, vai. Troca de perna, vamos fazer agora o curtinho, tá? Movimento curto de balanceio. Vou mostrar de ladinho pra vocês verem. Posicionamento. E vai, ó. Retinho. Se não aguentar um minuto, pode fazer de 30 segundos, ok? Vocês vão sentir queimando bastante a coxa. Puramente normal. Dá um sorriso que passa. Vamos lá. Isso, ó. Mantém, vai. Troca, vou virar ao lado. Se quiser colocar a mãozinha aqui na coxa, também pode. Só não falta peso, tá? Posicionamento correto e abaixo. Vamos lá, vamos lá. Aguenta. Vambora, vambora. Sem parar. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Firme. Agora nós vamos fazer o pulo alternado. Posicionamento da perna. Pula. Pula. Quem não aguentar fazer esse, vai, eu dou como dica, o avanço andando. Ok, ó. Pode fazer esse em troca do pulinho, ok? Vamos lá. Vou virar. Atenção. Aê! Uau! Vamos alongar. Muito bem. Vamos lá. Alonga o outro lado. Vai recuperando o fôlego. Vai recuperando o fôlego. Faz. Executa bastante. O alongamento da coxa. Pra recuperar o esforço do músculo. Vamos lá. Alonga. Abaixa. Volta devagar. Aê! Muito bem. Isso! E assim, pessoal. Nós completamos mais uma série de exercícios voltados só para avanço. Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu joinha. Compartilha. Chama o pessoal para fazer junto. Se inscreva no canal quem ainda não se inscreveu. E vamos juntos buscar saúde, qualidade de vida e bem-estar, ok? Então, fica na paz de Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal.